E sas de jeito da fulano porra, famoso primário de Paris, beita Todos os vãs de mixagens, que de jeito da fulano porra Os Jogê se dá pra cusina, os Jogê vai te pegar Os Jogê as horas da manhã de rata por volta, vem lá Os Jogê sempre cedrá Botar rinha na potenca, currinha, ela balanciona Vai rima de malutra, ela vai se apaixonar Botar rinha na potenca, currinha, ela balanciona Uma chama de malotra, ela vence apaixonada Agora mais bem, mais bem, mais bem Mais bem, mais bem, mais bem A minha garganta é a porta com o mundo Ela balanceou, uma chama de malotra Ela vence apaixonada Isso aqui é jeito do campo A Rosquey Marquinha ispete A CIDADE NOCHE A BVERY 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 Não dá mais, quero uma vez em cima da outra Não dá mais, quero uma vez em cima da outra Com o som das briga pra lá Cuidado pra dar, não te dá, perdoe de mim aqui me dá Com o som das briga pra lá Cuidado pra dar, não te dá, perdoe de mim aqui me dá Com o som das briga pra lá Vamos lá não dá mais, quero uma vez em cima da outra Ouça não, não quero mais desinada ouça Com o casamento que já vem, a mim Com o casamento que já vem, a mim Com o casamento que já vem, a mim É doido como piscina E o joga-falo, a música em Malta é respeita Aqui no Dick, não não faz sozinha Aqui no Dick, não não faz sozinha Colo o da falla, por que o moleque é pau No baile aqui com o Dick, eu sei Você tá doida pra ser Pode, eu te capo a luz, eu vou dor Tipo, pra tocar Só a melada na sinela, da capa lá da dela Se a ge temperatura é qual é a pequena Se a queda da divorce, da morra de cordeira Se descontra hungry, na josé, picadaAdela Música Música Produções e mitagens, a boca e a boca tira aqui É o que eu tinha, a boca até que eu te come Não foi dar cabra, irmão, o tempo da tua vada É o que eu quero dar, tá com os sacos do meu Tá com os sacos do meu, tá com os sacos do meu Tá com os sacos do meu, tá com os sacos do meu Para a gente, para a gente, para a gente Eu sou didaú, agora eu só quero Eu sou didaú, agora eu só quero Eu sou didaú, agora eu só quero Essa menina tá uma gostosa, e dos pais ela não se te arrasta Ela pede que vá pra escala, ei, ora que eu te falo Ela vem pra tentar, ela vem pra tentar Ela é pensado, dá falo, que os pés te pegam do lado Ela vem pra tentar, ela vem pra tentar Aqui no dique, mulher eu vou te falar Vem pra putaria que hoje eu vou te convocar Aqui no dique, mulher eu vou te falar Vem pra putaria que hoje eu vou te convocar Ajudar o digente da polo, sai ao cá de pé na meta Ajudar o digente da polo, sai ao cá de pé na meta Aqui no vale do dique, aqui no vale do dique Pra frente eu vou te abattar Pra frente eu vou te abattar Pra frente eu vou te abattar Onde fica a frente eu odeio a wadah Ao tom de r בj Me espaldeu o churri AGIDIMÉM VOCÊ PRASAMOIOS DE TUDO REQUEST A CONSIDO BESECRADO QUE VOCÊ NA DO PODEMキUS CARALHEL EUAII UTEMO DA GENTE PAINI FUMO E aí, se você tá querendo das cria, tá querendo comer Olha os amigos aqui do dia que querendo Esse é o DJ da puta, nem quer te comer Nós vai na capa, irmão, filho dessa safada Se você tá aqui no dia que entra na vara Olha os amigos aqui do dia que querendo Esse é o DJ da puta, nem quer te comer Nós vai na capa, irmão, filho dessa safada Se você tá aqui no dia que entra na vara Esse é o DJ da puta, não quer te comer Os amigos aqui do dia que querendo comer Te desce, 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 desce Te desce, desce, desce Produção e mixagem O DJ da puta, o tiranha Eu vale aqui do dia que os criança cheio de gravinha Quando o rodinho é de bola é lançado da polo com a botania Quando o rodinho é de bola é lançado da polo com a botania O balão está louco, o verde de branco na chica Ela cheia de balinha É a safada do dia que só fuma balão Balão, só fuma balão Quanto bom da polo que o moleque é bom É bom, é muito bom Ela perda de roupa Elas quer ficar na onda Seja lanço, risco, bala Elas quer ficar doidona Então tá com fogo no mato É desse jeito que é O madão no baile, roçando as mulheres Se não tem colchão na preta Vai dar pro da cola em pé Ela gosta com o cantão 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 Eu vou tomar um rio aqui, vou ter minha malzinha ali, e depois eu vou partir Eu vou tomar um rio aqui, vou ter minha malzinha ali, e depois eu vou partir Vou já pro tique, que o da Polo vai tá lançando as draba Vai tá vendendo só copão na barraca, e as pedras tá lançando a raba Jogando, balançando, só jogando a raba Jogando, balançando, só jogando a raba Vai tá vendendo só copão na barraca, e as pedras tá lançando a raba Vem, amor, o que tá lançando a raba Pra gente ir pra gente ir pra gente ir Vem, amor, pra dar pra se mover Dá Polo, vem, o Cajacão Vem, amor, o que tá lançando a raba Vem, amor, pra dar pra se mover Faz novinha safada que gosta de sentar na vara Faz novinha safada que gosta de sentar na vara Um, du, 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 du Todos os ganchos de mixagens E se está bom, eu vou tirar a minha alma Tchau Alguém já senta, tenta, 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 tenta Tome a ser, cai-se, junca, não, pera, não, pera, não, pera, não, pera, não, pera, não, pera Alguém assenta, tenta, 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 tenta E já vem, daquele jeito que o da Paulo se amava Você tá gostosa e tu mata pra na cara Só me olhou porque tava deslocada E já vem, daquele jeito que o da Paulo se amava Você tá gostosa e tu mata pra na cara Só me olhou porque tava deslocada E já vem, daquele jeito que o da Paulo se amava E se tu quer tomar pirope, o da Paulo te bota Vem te abrir que a sua pausa te engajar E se tu quer tomar pirope, o da Paulo te bota Vem te abrir que a sua pausa te engajar E te canta, e te safada Tchau logo, olhou pro DJ da polo e que não jogou a bunda E te piranhas, e te caras, e te safadas Tchau logo, olhou pro DJ da polo e que não jogou a bunda Todos os pais e pixagens, DJ da polo e que não jogou a bunda Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que você vai dar que você vai comer, que ela tá dando pro dinheiro Putz, 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 safada, taluco O que o DJ da Paula Luiz não jogou, ó Putz, 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 safada, taluco O que o DJ da Paula Luiz não jogou, ó O que o DJ da Paula Luiz não jogou, ó Ah, eu não pergunto, não pergunto me apaixones Eu não vou gostoso da minha vida, mas não prazer Me ensa rango, me botando Me imagina essa maluca franta Sarrando, te bolando, imagina essa maluca Trabalha aqui do que os criaturas com a vontade Fizando a balão, defundir a vontade Fizando a balão, defundir a vontade A purgada e a frio, vai começar a chacanagem A purgada e a frio, vai começar a chacanagem Ela que é o da pola, ela que é vontade Ela que é o da espada, ela que é vontade Ela que é o da pola, ela que é vontade Ela que é o da espada, ela que é vontade Ela que é o da espada, ela que é vontade Ela que é a frio, vai começar a chacanagem A purgada e a frio, vai começar a chacanagem Carremoto na rua, hoje tem aventura Onde avista nós por aí Falo de gasolina, hoje ninguém atura Por aqui, por aí Porque o carro já vive assim Onde que eu tô assim? O da polo vive assim De treta e treta Vendo com o sussu sal De treta e treta Estorando com o sussu sal Carremoto na rua, hoje tem aventura Onde avista nós por aí Falo de gasolina, hoje ninguém atura Por aqui, por aí Porque o carro já vive assim O que eu tô assim? O da polo vive assim De treta e treta Tá lindo, tá lindo, tá lindo Aqui no palito, diga a vida Descendo a pirina e subindo No barro passando, atrás já atirou A espelha eu te avisto Faz ela, tu corta na régua Ela riquinha, capa de revista Com o cacereco, capi Com o cacereco, capi Ela quer da fuda polo do disc Com o moleque errado Com o cacereco, capi Com o cacereco, capi Com o cacereco, capi E saquei a jeitão sem malu porra, hoje tem malu de carinha, respeita Uma vinhada bunda grande que gosta de fudar Uma vinhada bunda grande que gosta de fudar Pra caralho, olhando pra trás e sentando na Pra caralho, olhando pra trás e sentando na Pra do papelzinho, o jeito que esse tá Vem jogando, vem jogando Os dias, vem jogando, vem jogando Todos os dias, vem jogando, vem jogando Todos os dias, vem jogando, vem jogando Todos os dias, vem jogando, vem jogando Segura a gente, a gente tá bom, com o p Firmaia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau